Não basta só tecer, se tu quer realmente fazer dinheiro com os amigurumis e ver de crochê, a gente tem que vir aqui e conversar. Existem vários fatores que envolvem o fazer dinheiro, o ser empresária dos amigurumis, como eu digo, nós somos empresários, então a gente precisa falar desses assuntos que muitas vezes envolvem nós mesmas. O amigurumi, o artesanato é um negócio completamente particular e individual porque nos envolve e ele é 100% nós, ele é 100% cada uma de nós. Então ele vai se expressar de uma maneira diferente, ele vai ter uma realidade diferente. Então a gente tem que tratar de uma maneira diferente também, com visão empresarial, mas uma visão diferente, não pode ser uma visão pasteurizada, uma visão generalizada e é exatamente por isso que a gente está aqui. E hoje a gente vai falar sobre como atrair mais clientes, atrair e engajar potenciais compradores para a tua marca, para o teu ateliê, para as tuas peças. Não é intuitivo, vou te lembrar aqui, não é uma receita de bolo, como eu falei, cada caso é um caso, cada uma é uma questão particular. Eu venho aqui levantar esses assuntos, as questões, para te deixar em alerta. De novo, não sou eu quem decido, eu estou te trazendo somente os propulsores e quem vai pilotar este foguete que vai longe é tu. Então pega essas ferramentas aqui que eu estou te trazendo, anota, avalia de acordo com as tuas condições, avalia de acordo com a tua realidade, com os teus propósitos, com os amigurumis e com esse ateliê. Então tu adapta e bota em uso, não adianta anotar e guardar, tem que anotar e fazer. Da mesma maneira que não adianta ver um vídeo do moranguinho e achar lindo e não botar em prática o moranguinho em si. O teu conhecimento não vai crescer, a tua peça não vai ser feita e tu não vai vender. Então faça, tá? Anote e faça. Não é receita de bolo, não é fácil, gurias, é um processo, um processo de crescimento. Eu vejo muita gente começando a fazer amigurumi, postando cinco fotos no Instagram e querendo vender e se decepcionando porque não está vendendo. A gente já conversou aqui que a felicidade é uma questão da expectativa setada, né? Da expectativa alcançada ou não. Então a gente precisa setar, precisa marcar essa expectativa correta para que então a gente continue com gás, continue com determinação e possa alcançar os objetivos certos. Esses dias uma das minhas mentoras estimuladoras dessa questão digital ela postou uma foto que foi muito, muito, muito real e vocês têm que ter para vocês aí, tá? Ela postou uma foto que era dividida pela metade. Numa das metades estava ela de coque, aquele coque bem bagunçado assim que tu pega só para tirar o cabelo do rosto. Um moletom de capuz sentada de noite, pouca luz na frente do computador dele trabalhar. Na outra foto estava ela no palco, num evento super grande, cheio de gente, toda luz, toda maquiada, toda produzida. Na foto do computador tinha escrito 90% e na foto do palco estava escrito 10%. Então o que ela quer dizer com isso? Que 90% do sucesso dela está baseado em trabalho duro, nada glamuroso e que ninguém vê. 10% resulta lá no palco, é a cereja do bolo, é a finalização, é a peça pronta do amigurumi, digamos, né? Ninguém vê os pontos que a gente dá, ninguém vê os nós que a gente dá, ninguém vê o quebra-cabeça que a gente monta, as pessoas veem só a peça pronta. Então pensa nisso, é um processo e é um crescimento constante. Vamos conversar aqui de passos que eu vou te dar práticos para então atrair clientes, potenciais compradores, para engajar mais essas pessoas, para te ajudar a ir mais longe, mas é uma construção, tá? Primeira coisa para a gente conseguir atrair clientes e atrair pessoas realmente engajadas e interessadas em comprar do nosso produto é saber quem são essas pessoas, é saber quem é o nosso cliente ideal. Precisamos setar este cliente ideal. A gente já falou algumas vezes aqui de persona, né? Avatar, que são os dois termos usados no marketing para esse cliente ideal, pelo para qual a gente designa toda a nossa comunicação, todo o nosso trabalho, né? Então persona, avatar, vou usar essa palavra aqui bastante, tá? Tem duas maneiras da gente fazer isso, da gente descobrir o nosso cliente ideal, designar este avatar, desenhar esta persona, tá? Uma delas é através da análise dos teus clientes, se tu já tem clientes. Como a gente conversou para melhorar a tua comunicação, se tu conversa com a tua cliente na hora de fazer a venda, entende quem ela é, para quem que ela vai presentear, qual é a idade dela, mais ou menos, uma maneira de meio que saber a idade da cliente, sem perguntar a idade da cliente, é perguntar a data de aniversário dela, porque diz que tu anota, para então manter o teu banco de dados, e faça isso também, tá? Manter o teu banco de dados, então tu consegue saber mais ou menos a faixa etária das tuas clientes. Analisa esses dados, se tu os já tem, tá? Imagina aqui, bota no papel mesmo e determina, ah, é de faixa etária, de tal a tal, são mães, são avós, é o responsável pela empresa que quis os brindes, tá? Então, essa é uma maneira para quem já vende. A segunda maneira é imaginar, alucinar, tá? Imaginação de acordo com o nicho que tu está querendo atender, e aí entra o nicho que a gente já conversou aqui antes também, tá? É aquela fatia do mercado que tu está querendo atender, e aí tu vai imaginar se tu não tem quantidade significativa de clientes ainda para analisar, tá? Por exemplo, eu quero fazer peças para quarto de bebê, como o Melvin, nosso coelho fofo da Fovolândia, tá? Eu quero fazer peças para decoração de quarto de bebê. Ah, então eu vou imaginar qual é essa persona, quem é essa persona? É a mãe gestante que está naquele momento de arrumar a decoração do quartinho do bebê, tá? Então, eu imaginei essa pessoa de acordo com o que eu quero fazer. Então, tá, gurias, depois que a gente definiu a cliente ideal, né? A persona, o avatar, tanto baseado nas clientes que a gente já tem, quanto de imaginação de acordo com o nicho de mercado que a gente definiu para a gente, que aí tem toda aquela história, né? Que como eu conversei, a gente falou já há uma hora e meia sobre isso, mas vai da tua afinidade e da tua percepção de oportunidade de mercado, tá? O definir o nicho se resume nessas duas situações. E aí, a partir daí, tu vai viver essa persona. Se tu não é ela de verdade, porque pode ser que tu esteja agora gestando, né? E preparando o quarto do teu bebê, mas esse momento é muito rápido e ele também passa, e logo em seguida tu já deixa de ser essa persona, é importante que tu, então, encarne este personagem, tá? Te veste dele e comece a viver como ele, tá? Tu não vai passar 24 horas vivendo como ele, não é isso, não me entenda mal, não é isso. A questão é que tu vai começar a fazer as tuas pesquisas como se tu fosse ele. Tu não pode pensar que é ele lá fazendo outra coisa, não é a tua visão sobre ele. É como se eu estivesse botando os óculos dele e enxergando o mundo com estes olhos, tá? Eu sou uma mãe gestante e estou decorando o quarto do meu bebê. O que que eu vou procurar? E aí tu te bota na frente do computador, te bota na frente do teu celular, parte pro Google, parte pro Pinterest, parte pro Instagram e pro Facebook, pesquisando com esta mentalidade. Eu vou decorar um quarto de bebê. O que que eu quero saber? Onde é que eu vou buscar a informação, tá? E aí tu começa a fazer essas pesquisas. Pesquisando, ó, acessa o que ele acessaria, pesquisa o que ele pesquisaria, assiste o que ele assistiria, segue as hashtags interessantes pra ele, os perfis e os canais do YouTube, te inscreve também. E assiste, então, esses conteúdos. É assim que tu vai ter a visão que ele tem, tu vai ter a linguagem que ele tá sendo exposto a, tá? E aí o que que acontece? Quando tu vai buscar esses conteúdos, além de te dar muita inspiração, porque tu vai tá tendo ideias das coisas que estão sendo bombardeadas pra essa pessoa, vai te alimentar desses conteúdos e vai te ajudar. Definir a tua identidade visual, se tu tá buscando esse nicho e tu ainda não tem uma marca, tu não tem uma imagem, e se tu já tem, tu também consegue adaptar pra isso, porque daí tu vai ter essa visão desse mercado, tu consegue desenvolver as tuas peças, porque tu vai ver, por exemplo, tá vendo essa questão do nicho, né? Do decoração pra quarto de bebê. Tu vai ver os vídeos que falam das tendências pra 2020, por exemplo, e aí eu assisti, né, quando eu tava preparando a live, eu assisti uns vídeos sobre isso. Então, a tendência preto e branco agora, eu não sabia que a tendência preto e branco, porque eu não tô fazendo coisas pra quartinhos de bebê, né? Então tem a tendência preto e branco, vocês sabiam? Pois então, tem a tendência preto e branco de móveis pretos, aí a decoração branca, e com alguns pontinhos mais de preto pelo quarto, e aí um pouco de madeira, uma coisa assim meio natural no meio, tá? Então é uma tendência. Eu jamais pensaria em fazer, por exemplo, um bichinho preto e branco. Agora, gurias, fofolândia, se quiserem seguir essa tendência, fazer um melvin branco com as partezinhas pretas, encaixa super, ou ao contrário, tá? Aqui, ó, fizer a partezinha da orelhinha, aqui o pompomzinho dele funciona super bem, encaixa nessa tendência, e tu pode, inclusive, comunicar que é uma tendência o preto e branco, né? Tu vai conversar com essa mãe, porque ela vai estar sendo exposta a isso, e aí, na maneira com que tu for falar, vai ser relevante pra ela, porque ela já ouviu e ela vai dizer, ah, é mesmo, olha só aquela tendência que eu pesquisei que demais vai encaixar, tá? Então, a tua linguagem metade é a cor. Tô usando o exemplo de decoração de bebê, mas isso serve para tudo, para qualquer coisa que tu for fazer, tá? Seja brinquedos sensoriais, seja presentes para meninas, seja decoração de festa, qualquer coisa, qualquer nicho que tu for fazer, se tu vestir essa persona, se tu te vestir desse avatar e pesquisar as coisas com os olhos deles, pensando resolver os problemas que eles teriam, tu vai ter essa linguagem, tu vai ter essa informação, e tu vai, isso vai refletir no teu trabalho. Nada mais vai ser aleatório naquilo que tu faz, e tu vai te conectar com essa persona, ela vai se identificar quando entrar no teu perfil e quando ela ver a tua comunicação, tá? Fabiana, você sugere dar um mínimo para todos os clientes se eu tenho algum critério, tipo quantidade de peça e etc. Fabiana, eu busco mais ou menos não passar de 5, 10% do valor da peça, tá? O que eu faço da peça que ela está encomendando? Faço pecinhas pequenininhas que usam restinhos de fio e que me tomam pouco tempo, são esses critérios que eu tenho, ou com baixo valor, perdão, baixo valor, restinhos de peça e que me tomem pouco tempo, porque afinal de contas é um mimo, né? Então, o que ajuda, assim, nessa meia horinha, uns tempinhos que tu tem aí entre encomendas, fazer, por exemplo, aquelas borrachinhas de cabelo que eu ensino aqui no canal, tanto as de bolinha nos 90, quanto as de cerejinha, é um mimo legal, fazer aqueles tic-tacs também, botando pomponzinho, botando um coraçãozinho daqueles que tem aqui, aqueles coraçãozinhos planozinhos, né? Essa aqui, deixa eu tirar, parei aqui da Vera, tá só com um alfinecinho. Esse lacinho de cabelo aqui, esse lacinho 3D, que tem o passo a passo aqui no canal também, se tu botar um elástico de cabelo aqui, botar um elásticozinho aqui enquanto tu for amarrar, virou uma borrachinha de cabelo, um elástico de cabelo muito, muito legal e super rápido de fazer, também te usa pouco material e é um super mimo, tá? Até uma bolinha pode ser um mimo, no caso de um bebê menino, que é uma bolinha de amigurumi, é super, super legal pra vender. Então, é isso, peças rápidas que usam pouco material e que não custam muito, né? Peças baratas, que é mimo. Tu venderia por bem mais, mas o preço de custo delas é pequeno. Então, a cliente enxerga um bom valor, mas pra ti não custou muito. A Michele, eu já tinha tido essa ideia de testar esses mimos pequenos que você ensina pra obter mais fotos. Sim, Michele! Michele, né? Estamos falando com Michele Cássia, menina, ela é realmente incrível. Mas sim, Michele, as peças pequenininhas geram mais fotos, encorpam o teu portfólio, enchem a tua vitrine aí e mostra realmente que tu não tá pra brincadeira, né? A Joselene, tem uma encomenda pra chá de bebê de 30 chaveirinhos da nuvenzinha que você ensina no YouTube. Estou confeccionando porta de maternidade com o tema Chuva de Amor. Estou usando a estrela maravilhosa, Joselene, incrível. Olha, eu fico assim, raigurias, realizada, de verdade. Eu chego a ficar... Ui, desculpa. Eu chego a ficar emocionada com isso, porque não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil essa virada. Eu passei por muitas dificuldades, né? Pra desvendar os amigurumis, pra aprender os amigurumis, pra ter oportunidade com eles. E quando Deus me deu essa direção de mudar, de abrir mão de muitas encomendas, né? Daquela minha agenda cheia, pra então virar o meu negócio e vir aqui, ajudar mulheres que estavam na mesma situação que eu lá no começo, e vir aqui e entregar valor pra vocês, e entregar uma direção, e entregar uma oportunidade de vida. Isso é uma oportunidade de vida, e uma oportunidade de vida maravilhosa, diversificada de fofuras. E aí, tu me vem com um depoimento desse, Joselene, assim, ai, eu não tenho, eu fico sem palavras. Eu que falo, né? Então, muito, muito, muito obrigada a cada uma de vocês pelas experiências, por me permitir estar entrando aí na casa de vocês, sexta-feira, às quase nove horas da noite, pra vir aqui conversar contigo, pra vir aqui oferecer um pouco do que eu aprendi, né? Eu quero passar tudo que eu puder, eu quero passar pra ti, pra te evitar que passe os perrengues que eu passei, e pra que tu consiga realmente, de verdade, verdadeiramente, viver de amigurumi, viver cercada de fofuras, fazer dinheiro com essas coisinhas fofas, né? Um trabalho tão gostoso, tão recompensador, e que leva amor. Olha só, Joselene, tá fazendo uma encomenda pra chá de bebê. É um momento muito fofo, um momento muito especial da vida das pessoas, né? E ela tá participando desse momento, e eu também em Portabela com as minhas nuvenzinhas, né? Que são tuas, né, Josi? Mas é com a minha receita, então, olha, sem palavras, realmente, de verdade, tomaria um balde de água agora, pra minha cama, mas eu já acabei com a minha água. Obrigada, Josi. Gurias, agora vamos entrar no como, mais especificamente, né? De entrar nesse universo aqui, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas é bom pontuar. Pesquisa. A pesquisa é a chave. Vocês sabem que eu sou a rainha da pesquisa, né? Eu gosto de pesquisar tudo, tudo, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou comprar, qualquer coisa, eu pesquiso muito antes, tá? Então, adquiram esse hábito também, porque vai ajudar bastante vocês. Pesquisa, sim. Pesquisa no Google, por exemplo, tendência de decoração de quarto infantil 2020, né? Foi o que eu fiz, que eu descobri essas tendências aí. Tendência de festa 2020. Tendência de quarto 2020. Pesquisem pelas tendências, e também pesquisem da mesma maneira como a mãe pensaria, da mesma maneira como a avó pensaria, da mesma maneira que a fotógrafa de bebês, como a Karina falou aqui, pensaria, botem essas pesquisas, né? Tentem se colocar no lugar delas, pensem nas dores delas, e joguem no Google, e vejam o que vem. Aí, então, tu pesquisar presente para a menina de seis anos, né? E aí, veja sugestões, isso também pode te basear no que tu vai oferecer para o teu avatar, tá? E aí, tu pesquisa, então, artigos, que são textos, pesquisa imagens, pesquisa vídeos, e pesquisa no Pinterest também. E começa a organizar essas tuas pesquisas. Cria pastas para referências futuras. Tanto o Instagram quanto o Pinterest, tu consegue organizar pastinhas. Quando tu clica naquela bandeirinha lá do Instagram, tu pode tanto salvar numa aba geral, como se tu segurar um pouquinho naquela bandeirinha, ele vai te abrir uma possibilidade de abrir pastinhas independentes, que tu consegue dar nome para elas, tá? E aí, por exemplo, segurei lá, abri e botei preto e branco. E aí, então, tu tem aquela pasta que vai usar as tuas referências de conteúdo para a tendência preto e branco. Segura lá de novo, vai abrir uma outra pastinha, tu bota, então, tropical. E aí, então, tu bota as tuas referências todas ali, para depois tu, então, pesquisar e ter aquele conteúdo para tu poder, depois, te conversar, te comunicar com o teu cliente e poder definir as tuas peças através disso, tá? O Pinterest também tem essa possibilidade de abrir boards. Eu acho que é, eu uso o Pinterest em inglês, eu acho que são boards. Ele fala, então, essas pastas independentes também, né? Por tema, tu consegue selecionar, então, isso te organiza. Se tu é old school, aquela coisa assim, anos 80, tu pode ter um caderno de anotações também. O Google Keep, que eu já conversei com vocês, que ajuda demais. Tem um outro aplicativo que se chama Trello. Eu uso muito o Trello. Ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais avançado, mas ele ajuda a organizar também dessa maneira, né? Separar, setorizar. Ou então, vai no caderno mesmo, caderninho de anotações. Separa lá as tuas tendências, separa as tuas comunicações e é uma maneira super legal também de tu ter as tuas ideias organizadas, tá? Também tem uma coisa, vocês já ouviram falar de mood board? Mood board, como se fosse um painel que se cria, normalmente quem usa muito isso são decoradores e arquitetos, né? Que eles vão buscando elementos e então criam aquele painel que vai definir como é que vai ser a obra. Tu pode criar esse mood board imprimindo fotos, né? Que representem essa tendência que tu tá, esse momento da tua cliente aí tu junta amostras, amostras de fios, elementos e vai montando essa paleta. Fez sentido pra ti? Vai fazer sentido pras pessoas que estão buscando isso também. Parece muito complicado, mas não é. Porque quando começa a fazer sentido pra ti, começa a fazer sentido pras pessoas, elas se sentem bem no teu perfil, elas se sentem bem conversando contigo e tu te torna referência porque tu tem unidade, tu tem conteúdo, tu tem consistência, tu tá falando a língua dela e é isso que vai atrair, é isso que vai engajar, é isso que vai fazer as tuas peças venderem. Gurias, não pode ser aleatório, não pode, aleatório, tu vai ter cliente aleatório, aleatório, tu vai estar à mercê, não dá pra gente deixar as coisas à mercê, não dá pra gente romantizar o crochê, o remake, quis repetir de novo, tá? Não dá pra deixar romantizando o crochê, é uma coisa que é muito de antigamente, né? As coisas vinham fluídas, assim, por exemplo, lá, eu vou te contar, lá em Florianópolis, morei muitos anos lá, tem uma rua na frente da Lagoa da Conceição, você já deve ter ouvido falar da Lagoa da Conceição, a Lagoa da Conceição é uma lagoa que tem Florianópolis e é um lugar muito conceituado lá na ilha, tá? É um lugar que as pessoas vão pra passear realmente e tal, e a avenida principal da Lagoa da Conceição se chama Avenida das Rendeiras. Há muitos anos, tempo atrás, como diria o meu filho, ficavam as Rendeiras ali, aquelas Renda de Bilro, sabe? Que tem aquelas bolotinhas que vão então rendendo, fazendo a renda, era só Rendeira ali na frente, elas ficavam na calçada rendando e com as peças que já estavam prontas ali, então os turistas iam lá e compravam as rendas delas, tá? Hoje, só tem uma Rendeira lá, em toda a avenida. Isso, lá, antigamente, fluía, as pessoas iam até elas, elas rendiam, faziam uma rendinha que elas queriam, que elas gostavam e ficavam esperando as pessoas chegarem. Mas o que que aconteceu? Morreu as Rendeiras, não morreu de, efetivamente morreu, morreram, né? Não, fatalidade da criminalidade, não. Essa questão do fluído acabou com elas, não teve como elas se manterem, porque as pessoas começaram a buscar outras coisas ali, né? As pessoas não estavam mais indo para buscar as Rendeiras, elas estavam indo para buscar a festinha lá, né? O lazer e não mais elas. E aí, elas fecharam as portas, acabou, ficou uma Rendeira lá, e tem muitas outras coisas lá, vende mais um monte de coisa, a renda é só, só tem ela lá chamando, mas tem muito poucas rendas. E se a gente começar a ir no fluxo, a ir no orgânico, ao deixar acontecer, vai acontecer mais a coisa com o nosso ateliê. Não dá, tem que ser intencional, tem que ser intencional. Dá trabalho? Dá, mas isso que vai dar sustentabilidade para o teu ateliê, isso que vai dar longevidade para o teu trabalho. O que vai te dar agilidade para tecer é intimidade com o crochê, intimidade com as técnicas, o treinar, sim, te dá bastante agilidade, mas tu ter intimidade com as técnicas também te ajuda, tá? Porque tem técnicas que são truques que te agilizam e que quando tu conhece de verdade, facilita a tua vida e tu vai direto ao ponto, tá? Então, isso te dá agilidade, isso diminui o teu tempo de confecção. essa questão da insegurança, tem que pensar se não vem do que está te faltando base e fundamento. Pensa se tu conhece os princípios e os fundamentos do crochê espiral que é o que dá forma para os bichinhos e para as bonecas, tá? Porque quando a gente tem confiança do que a gente está fazendo, quando a gente tem conhecimento daquilo que a gente fez, quando a gente estudou para aquilo, a insegurança não vem. O máximo que pode acontecer é tu pensar se tu não está cobrando pouco, mas tu não tem dificuldade em dar um bom preço para as tuas peças. Pensa aí se não é isso que está te faltando. Se tiverem alguma pergunta em relação a isso, me digam o que vocês acharam, se vão colocar em prática, se tem alguma pergunta em relação ao tema que a gente conversou aqui agora, porque daí eu vou responder vocês, tá? Vou ler aqui mais comentários e me digam de perguntas, tá? Vamos ver aqui. Não quero deixar ninguém se responder, vamos ver se eu consigo. A Sueli está dizendo que quer sim, vou botar lá, já faço amigurumi, já faz, já fiz algumas portas de maternidade e descobri que quero trabalhar nesse nicho. Para isso, estou estudando muito, desenhando, produzindo algumas peças, diz a Luciene. Maravilhoso, Lu, é isso mesmo, estudem bastante, pesquisa, pesquisa, pensa com a cabeça do teu avatar, pensa com a cabeça dessa pessoa que vai comprar, que está atrás, está com essa dor, né? De preciso de uma porta de maternidade. E usa, vê o que ela vê, pesquisa o que ela pesquisa, assiste o que ela assiste, segue quem ela segue, te expõe. Quanto mais tu te expor dentro desse universo, mais tu vai conseguir conversar certeiramente a ela, com ela, tá? Nesse momento que ela está passando de gestação, final de gestação, procurando a maternidade certa, o que ela quer passar com a portinha da maternidade, como é que ela vai poder usar isso depois no quartinho do bebê, porque aí tu vai conversar com ela de uma maneira certeira e vai atrair muitas futuras mamães para comprar de ti. Aí a Dilma, boa noite, Mari, tenho muita dificuldade com postagem sobre a legenda, sobre a foto, sobre o que postar, se posto a mesma foto repetidas vezes, enfim, fico tensa com postagem. Dizer, Dilma, relaxa, primeira coisa, relaxa, tá? Não tem, como é que eu vou dizer, uma regra de conduta, não existe uma coisa pré-estabelecida dizendo que tem que ser assim. Uma única coisa que eu, 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 Mariana, estou dizendo que tem que ser, é que tem que ser tranquilo, tem que ser uma coisa fluida para ti, tem que ser uma coisa que seja sustentável para ti, tem que ser uma coisa que seja gostosa de fazer. Não pode ser um peso, tá? Porque senão, não vai ser sustentável, se for pesado para ti, tu não vai conseguir manter aquilo por muito tempo e tu tem que manter aquilo por muito tempo, tem que ser consistente com as tuas postagens, com a tua comunicação nas redes sociais, porque é aí que tu tem o engajamento das pessoas, é aí que tu consegue atrair as pessoas. Então, não te prende a, como é que dizer, alguém te dizer o que que tu tem que fazer, tá? Pensa em conversar com essa cliente, pensa em passar aquilo que ela quer ver, tá? A questão das legendas, assiste a live das histórias, eu já falei várias vezes aqui, mas é porque ela está realmente muito rica, e ela já ajudou muito as artesãs, então é uma live de histórias, tem aqui no canal, pesquisa lá, tá? A live de histórias, que vai te dizer, mas vai te dizer mais ou menos um rumo do que falar nas legendas. Segue também a Michelle Caster, é Micarumi, underline, amigurumi, e a Michelle tem feito isso, tem seguido as dicas e superado, inclusive as dicas e adequado para o ateliê dela e conversa super bem nas legendas, tá? Te inspira com ela lá. Questão das fotos, replicar as fotos não é problema, desde que não seja uma depois da outra, tá? Isso que eu já falei aqui agora, explora o bichinho, faça a tua peça, a tua boneca, faça como se fosse um book dele, a peça ficou pronta, tira foto de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, detalhe, tudo mais, faz umas 50 fotos de cada coisa, exagerando mesmo, tá? Vai usar nem 10% disso, das 50 fotos, tu vai usar 5, vai tirar 5 fotos boas ali, e aí então tu alterna, porque se tu tiver 10 bichinhos, se tu tiver 5 fotos de cada bichinho, quantos posts tu tem? 50 posts, tendo 5 bichinhos, se tu escolher as fotos certas e alternadas assim, e aí então tu vai jogando, montando o quebra-cabeça, ah, posta um coelho, posta um ursinho, posta uma boneca, e posta um elefante, e aí depois tu posta de novo o ursinho, o coelho, a boneca, faz um quebra-cabeça ali, mistura, né? E posta, então tu tem 50 posts de só 5 bichinhos, dos fotos errados, vocês entendem? A multiplicação das fotos aqui, tá? Então não te prenda, solta, é uma coisa tranquila, ninguém vai te julgar, e se te julgar, elas não pagam as tuas contas, não pagam os teus boletos, faz aquilo que faz sentido para ti, o que tu gostaria de ver nos olhos das tuas clientes, tá? A Fábio está perguntando, Mário, você manda mimos para todos os clientes? Sim, para todos os clientes, Fábio, todos, todos, todos. Nenhuma encomenda vai ter mimo. O mimo, ele mostra um carinho e gera agradecimento, gera post, né? E o post gera esse engajamento, o post de agradecimento atrai, tu consegue replicar nos teus stories, mostrando a satisfação dos teus clientes, as clientes te marcam, tu pode mandar um bilhetinho dizendo para ela, né? Se ela quiser postar a foto e te marcar que tu vai gostar muito, e isso gera depoimento e o depoimento da segurança para quem ainda não te conhece e está em dúvida se vai comprar de ti também. Manda mimo que o mimo, é massa. Qual a melhor forma de tirar fotos para ficar profissional? Eu dei umas dicas lá no Telegram, Silene, se vocês quiserem a gente pode programar também fazer um Falar Amigurumi só especial sobre fotos, mas o principal é fundo claro, né? Claro que eu digo não de cor clara, mas um fundo que destaque a peça, que a peça não se perca no fundo e que tenha claridade também, as sombras não sejam muito duras. Lá no canal do Telegram eu falei sobre isso, se vocês ainda não fazem parte do canal do Telegram tem link lá na build do Insta também, tá? E que daí tem o convite lá e clicar ali e aí entra para o canal e rola para cima um pouco que os conteúdos estão lá, tá? Todos eles lá entrando no canal tem acesso a tudo. Muito obrigada pelos ensinamentos, beijo grande, Zé Silva, beijo para ti também, Silvia, Michelle está dizendo graças a Deus que estarou, amém, Michelle, completamente graças a ele porque os médicos não entenderam foi nada, Adriana, ansiosa pela liberação do plano anual, estou louca na Vera e na Bia, libera logo, Mari, por favor, sim, eu que estou louca de tanta coisa para fazer aqui, tá? Eu sei, eu sei, eu sei, vai abrir, vai abrir, mas vai demorar um pouquinho. Obrigada pela live muito rica de aprendizagens, eu sou ele de nada, sou ele, obrigada pela companhia, ó, a Michelle botou o arroba dela aqui, gurias, sigam, a Luciene, obrigada, Mari, sempre, amor, que Deus te ilumine sempre, até a próxima live, amém, Luciene, que Deus te ilumine também, continue abençoando o teu trabalho, até a próxima, a Neuza, fiz a Rose, amei fazer, a minha fez um book da Rose, isso, façam um book das bonecas, façam um book dos bichinhos e tenham essas fotos guardadas aí, e aí volta e meia, não tem o que postar, vai lá e pega a foto e posta, porque mesmo que você já tenha vendido a peça, você pode replicar ela e fazer de novo, né? Então é o teu portfólio, é uma peça que tu fez, tem que ser explorada, se impusem e abusem, gurias, maravilhosa, Neuza, a Ana, amo seus ensinamentos, é só seguir que é sucesso, obrigada de nada, Ana, isso, gurias, sigam, tem que botar em prática, é aquilo que eu tava falando no começo da live, não adianta anotar, não adianta assistir e deixar guardadinho, porque aí a coisa não acontece, né? Então tem que botar pra fazer, tem que botar pra acontecer, botem a cara tapa, esqueçam julgamentos, ninguém tem poder de julgar, só Deus pode julgar e ele sabe os princípios do teu coração, ele sabe a vontade do teu coração e ele te enxerga com muito amor e ele te enxerga com capacidade e ele te dá sabedoria, ele te dá esse dom de fazer as coisas acontecerem, te dá força pra seguir em frente, porque ele sabe que a tua intenção é gerar amor, é fazer amor, é cuidar da tua família, é poder viver cercada de fofuras e ele reconhece isso, então esquece o julgamento dos outros e só faz, bota a coisa pra acontecer que tu vai longe com certeza, pilota esse teu foguete, pega os propulsores, acopla aí e pilota e vai longe, gurias, o céu é o limite, faça um acontecer que dá certo sim, encerramos agora, muito, 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 muito obrigada pela tua companhia, tenha uma semana abençoada, lembra, Deus te ama, ele cuida de ti, ele sabe da vontade do teu coração, ele conhece o teu coração porque ele esquadrinha ele todinho e ele conhece os teus desejos, tá? e ele te abençoa, estás abençoada e tem esforça e sabedoria que ele te deu através da fé e através dos teus pedidos que eu sei que tu tem pedido em oração e ele vai fazer o teu sonho acontecer, mas tem que trabalhar, lembra, vigiai e orai, então vigia e ora e faz acontecer e eu tenho certeza que tu consegue porque se eu conseguir, tu também consegue, obrigada pela tua companhia, um fim de semana abençoado, revigorante, cheio de ideias e de pesquisar sobre o teu avatar e sobre o teu nicho de mercado, um beijo grande e até a semana que vem, eu te espero no projeto 444, quarta-feira às 4 horas e 44 lá no Insta, um beijo grande.